Bom, agora para fazer a rosa, eu tive um pedido de rosas na cor salmão. Como eu não tenho a cor salmão, eu vou fazer aqui uma mistura. Eu vou colocar essa cor pêssego da True Color. Vou pôr um pouco aqui. E vou pegar a cor laranja da True Color. E vou pôr também um pouco. Vou misturar para dar a cor salmão. E vou pôr um pouquinho mais do laranja. Vou pôr um pouquinho só de amarelo ouro. Vou pôr mais um pouquinho. E vou pôr um pouquinho de aquarela. Deixar ela um pouquinho mais diluída. Bom, para mim, acho que já chegou um no tom salmão. Bom, agora eu vou usar o meu pincel número 14. Olha, eu já passei aqui em todas elas o incolor misturado com o aquarela. É normal, igual quando vai passar em muitas outras pinturas. Eu vou pegar aqui no centro. Vou pôr um pouco do amarelo ouro. Vou pôr nessa outra também. Já vou adiantando um pouco. Agora eu pego a cor salmão. E venho trazendo. E espanando um pouquinho. Vou misturar aqui com o amarelo ouro. E aí E aí E aí Amém. O sujo do pincel que eu coloco para cima e puxando para baixo. Aqui eu já vou fazendo ela de uma vez, porque aqui eu não sei se aí dá para vocês notarem, mas quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver que o risco ainda está aparecendo, né? Para depois você fazer os cortes das pétalas, certinho. Agora eu vou usar a cor púrpura. Deixa eu dar mais uma espanadinha aqui. Ó, com o sujo para baixo, vou colocando um pouco de púrpura aqui no centro da rosa e subindo para cima. E vou fazer a sombra das pétalas com o púrpura também. E aqui, como ela está por baixo da outra, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui. Para separar ela da outra que está por cima. E aqui também, com o sujo para cima, trazendo para baixo. E aí, com o sujo para baixo. E aí, com o sujo para baixo. Aqui eu vou dar uma profundidade. Ainda com a púrpura. Agora eu vou usar um pouquinho mais do púrpura aqui. E agora um pouquinho do sépia outono. Vou pôr um pouquinho do sépia outono aqui no centro. E aqui também. Dar um pouquinho de profundidade com o sépia. Aprofundar um pouquinho essa sombra. Aprofundar um pouquinho mais do sépia. Vamos dar mais um pouquinho de profundidade aqui no centro da rosa. E agora eu vou pôr um pouquinho do café. E aprofundar um pouquinho mais aqui essa sombra. E já vou pegar, já vou fazendo aqui as pétalas da outra aqui com a cor salmão. E agora eu vou pôr um pouquinho mais do sépia. Agora aqui eu dou uma espanadinha pra intercalar uma cor na outra. E agora eu vou pôr um pouquinho mais do sépia. E agora eu vou pôr um pouquinho mais do sépia. E agora eu vou pôr um pouquinho mais do sépia. E agora eu vou pôr um pouquinho mais do sépia. E agora eu vou pôr um pouquinho mais do sépia. E agora eu vou pôr um pouquinho mais do sépia. Agora, eu venho com o púrpura. Dá uma profundidade aqui no centro da rosa. E fazendo alguma sombra, umas pétalas. E dá uma profundidade aqui com a cor púrpura também. E continuar fazendo a sombra com o púrpura. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vou pôr um pouquinho do sépio outono. E aprofundar um pouquinho essa sombra com o sépio outono aqui também. E agora, eu vou pôr um pouquinho do café. Vou aprofundar com a cor café aqui também. E aí, eu vou pôr um pouquinho do café. E aí, eu vou pôr um pouquinho do café. E aí, eu vou pôr um pouquinho. E aí, eu vou pôr um pouquinho do café. E aí, eu vou pôr um pouquinho do café. E aí, eu vou pôr um pouquinho do café. Vamos lá. Eu vou pôr um pouquinho do vinho merlote, pra ver se fica mais legal um pouco essa sombra. Aqui também eu fiz umas batidinhas com o vinho merlote. Eu vou pôr um pouquinho também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também o vinho branco. Sumiu o branco. Agora eu vou dar a luz e cortar as pétalas com a cor branca. Põe o sujo pra fora. E vou puxando pra dentro. 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 Vou dar uma iluminadazinha aqui com o branco também. Aqui só dou uma encostadinha. E vou puxando pra dentro. E vou puxando pra dentro. E vou puxando pra dentro. Põe o sujo pra dentro. Per總統 caos na Fontana do Sul. E vou puxando pra dentro. E vou puxando pra dentro. Vamos fazer mais um pouquinho. 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 Vamos agora fazer os cortes das pétalas da outra rosa. Vamos fazer mais um pouquinho. 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 Agora, vamos fazer mais um pouquinho. 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 Vamos lá. Agora o café. Vamos lá. E agora o vinho merlote. E agora o vinho merlote. E agora eu vou trabalhar com a cor branca. Vamos começar aqui com essa pétala. E agora o vinho merlote. Aqui eu vou pôr o pincel para baixo, como se fosse uma dobrazinha da pedra. Sujo do pincel para baixo. Aqui também. Também a mesma coisa. E agora o vinho merlote. Agora aqui com o sujo do pincel para baixo, vou fazendo umas pétala. E agora o vinho merlote. 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 Amém. Amém. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou fazer uns pestilo no centro da rosa. Agora eu vou por um pouquinho de branco. Amém. Agora eu vou usar o preto. O preto e o sépia inverno. É o sépia inverno. Amém. 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 aqui um pouco do sep inverno, com um pouco de preto. Bom, ainda vou usar o mesmo pincel chato, lixado número 12. E vou fazer aqui, deixa eu ver se tá pegando. Vou fazer aqui uns cabinhos, os talinhos das rosas. Vou fazer meio aleatório mesmo por um. Vamos lá. 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 Aqui eu vou fazer o cabinho com a sépala do perfil. Vou fazer mais algumas partes do cabinho. Bom, agora eu vou pegar esse restante dessa tinta e diluir ela. Com um pouco de aquarela. Pronto, agora eu já deixei ela mais aguadinha. Agora com um pincel. Esse aqui é o 3-0. 4-2-2 da Condor. Eu vou acabar de ajeitar mais esse escabinho aqui. E emendar o estrelinho das folhas. E fazer mais uns... Um zarabesco. 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 Amém. 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 Bom, agora eu vou pegar um pincelzinho mais estreito, que é o número 4. E vou usar, bom, eu vou usar a cor pastel, pra mim poder dar umas luzes nesse estalinho. Amém. 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 Bom, os telinhos já estão todos com a luz. Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui mais estreito, número 6, e vou pegar a cor salmão e vou fazer as pétalas que estão caídas no chão. Então, eu vou pegar a cor salmão e vou pegar a cor salmão. Então, eu vou pegar a cor salmão. Agora eu vou pegar o púrpura e vou pegar trazendo um pouquinho do pezinho. Vou dar uma sombrazinha na pétala aqui. Vou dar uma sombra também nessas pétalas. Então, eu vou pegar a cor salmão. Então, eu vou pegar a cor salmão. Agora aqui eu vou pôr um pouquinho do vinho merlote. Vou dar um pouquinho mais sombra, profundidade. Um pouquinho do café. Não vou pôr sep, que não vou pôr só o café. Agora com o branco. Coloco um pouquinho sujo pra cima. Coloco um pouquinho sujo pra cima. Coloco um pouquinho sujo pra dar a impressão da pétala dobrada. E agora aqui fazer essa parte dobrada da pétala. Coloco um pouquinho sujo pra cima. 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 Ah, bom! Tá bom. As pétalas já estão prontas. Agora eu vou pegar um pouquinho do sep отono. Deixa eu ver um pincelzinho mais. Melhor pra fazer, vou usar esse aqui, esse escolar. Pego um pouquinho do sépio outono, dou uma descarregada, aí eu pego aqui embaixo. E faço uma sombrazinha aqui, sobe um pouquinho, mas não muito até a ponta, aí esticando um pouquinho essa sombra. Aqui também, ó, coloco o sujo do pincel pra cima. Ó, nas partes aqui que o chãozinho tá mais claro, aí eu uso só o sépio outono. Aí nas partes que vai tá mais escura, eu vou escurecer um pouco mais essa sombra com um pouco de preto. Bom, eu vou pegar aqui no meu dedo mesmo, vou pôr um pouquinho de sépia outono, um pouquinho de preto, ó. Vou ver mais sépia porque tá muito preto. Pronto, dou uma descarregada. Aí eu pego aqui embaixo, onde tá mais escuro, só um sépia não vai resolver pra fazer a sombra. Então, vai o sépia com um pouquinho de preto. Aqui também. Vou escurecer um pouquinho só mais aqui. Vou aprofundar um pouquinho mais essa sombra aqui agora, depois seca. a sujeira do pincel. É. Agora... Deixa eu ver se com esse pincel aqui eu vou conseguir assassinar meu nome. Vou usar aquela misturinha mesmo de... que eu usei pra fazer o cabinho. que eu usei pra fazer o cabinho. Eu vou pôr meu nome aqui. A mistura já tá mais seca. E o pincel já tá muito bem amassadinho. E o pincel já tá muito bem amassadinho. Deixa eu fechar essas cores de tinta aqui. E agora eu vou diluir a cor mais clara. Eu vou diluir um pouquinho do Vanilla. Ó, depois eu coloquei um pouquinho de Vanilla. E agora eu vou colocar aquarela. Deixa eu ver se ficou bom. Se não ficou, coloco mais um pouco. Ó, necessita de mais um pouco. Coloca mais um pouquinho. Um pouquinho. Bom, creio que agora vai ficar bom. E aí. E aí. E aí. Tchau. E aí. Bom, eu vou usar esse pincelzinho aqui que já tá bem espatifadinho mesmo, vai demorar demais pra mim ir lá procurar outro. Olha, eu vou pegar agora essa tinta cor vanila diluída e vou só fazer isso aqui nas folhas. Vou fazer algumas nervuras. 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 E vou fazer algumas nervuras. 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 Por favor, as longasβαuras. Vou dar mais uma iluminadinha aqui, e um pouquinho aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui para poder separar do escuro. Eu vou usar um pincel aqui da Condor 421, número 8, eu dei uma hidratada nele, e vou dar mais uma, como se diz, um retoquezinho, algumas pétalas aqui dessas rosas, porque ele com cerdas macia, não precisa tanto estar retocando. Então, eu vou dar mais uma iluminadinha aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro. Então, eu vou dar mais uma iluminadinha aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro. Então, eu vou dar mais uma iluminadinha aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro. Então, eu vou dar mais uma iluminadinha aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro. Vou retocar essa outra também. Vou dar mais uma iluminadinha aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro, e um pouquinho aqui do lado de dentro. Amém. 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 Bom, é isso aí, galera. Quem gostou, quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal pra ficar mais atualizado quando tiver novidade. E quem já é inscrito, muito obrigada. E não esqueça de deixar o joinha e compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau.